Salve rapaziada, Hugo Meio Grau aqui começando outro vídeozão pra vocês Família, hoje nós vamos ver se nós lançamos duas CBR nessa garagem aqui rapaziada Já tem uma né, essa aqui é a minha Em segunda-feira eu lancei o sorteio dela no meu Instagram, que é Hugo.Meio Grau Aonde eu vou sortear uma CBR, mano E se eu não encontrasse uma igual a minha, eu ia sortear a minha Porém, eu encontrei uma da mesma, mano, na Honda Velho, num estado de 0km, velho, a moto tipo, é meio que inacreditável de vocês ver uma moto desse jeito num estado tão zero A minha, eu fui comprar ela em Minas Gerais, ela tinha mais ou menos uns 1.000km quando eu comprei, velho E a outra que eu tô indo ver na Honda, ela tem 2.000 e pouco km também Acho que tá com o mesmo tanto da minha agora, a minha tá com... cadê? É, a minha tá com 2.261, olha aí, ó E eu gostei tanto dessa moto rapaziada que, velho, eu não posso ficar sem ela, entendeu? E como é de costume, sortear motos, tipo, que eu conheço aqui no canal, né, velho Moto que eu aprovo, tipo, eu gostei da 1.200, eu sortei uma igual Gostei da Tiger, eu sortei uma igual, entendeu? Eu gostei da Carinada, vou sortear uma igual pra vocês Porém, se eu não tivesse encontrado, eu ia sortear a minha mesmo pra vocês, certo? E depois eu compraria outra Porém, eu já achei, mano E hoje, nesse vídeo aqui, vocês vai ver, mano Essa negociação aí Vou sair de casa aqui agora, pra ir lá na Honda, ver essa moto E ver se dá certa a negociação, né? Então já deixa o like no início do vídeo, rapaziada Se inscreva no canal, quem não for inscrito e ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação, certo? Velho, sem muita enrolação aí Já vamos direto pra Honda Demorou? Rapaziada, chegamos aqui na Honda Já vi a moto aqui E falar pra vocês É muito nova, parça Deve estar aqui comigo e fala aí, mano O que você achou? Mano, o pneu dela tá um brinco A moto toda, né, mano? Quando ligou ali, chega da gosto De ver o painelzinho, pum 2.000 km Isso é louco? Família, por incrível que pareça Ela tá com a quilometragem, mano Acho que quase a mesma quilometragem do que a minha Eu tô aqui de frente pra ela agora, rapaziada E, velho A moto é muito nova, velho Muito nova mesmo Velho Deixa o likezão aí E vamos ver essa nave aqui agora Família Essa moto aqui, velho Nova, tipo, igual a minha, mano Olha a quilometragem dela aqui, ó 2.374 Eu acho que a minha tava com 2.200 e alguma coisa Se eu não me engano Agora eu não lembro direito Mas é praticamente tipo a mesma quilometragem Muda por outra coisa Tem uns adesivos, né, no qual eu vou tirar Porque é bom, né, a gente tirar pra ver se não é algum arranhado e tudo Tem uns adesivos aqui, aqui Aqui Adesivo na bolha, adesivo aqui também Olha aí, ó Vou me tirar logo O bom é que a bolha tem uma película aqui de proteção, ó Pra não arranhar Comprou, nego? Comprou Essa aí agora é nossa Você tá doido, nego, é por isso que vocês estão olhando aqui, até brincar, pode ser sua Pra falar desse jeito, ó Ô, você é top, né? É, essa aqui é, viu? Maravilhosa Tirando, não vai colocar isso no filme, não? Fica melhor, né? Essa aqui eu vou deixar sem, deixar transparente mesmo Fica melhor, fica maravilhoso Bom, já tirou, vamos dobrar o Zetro aqui Pronto Tá aí, família Adesivo, o David já tirou daqui, ó Vamos tirar esse aqui também Esse aqui também nós vai tirar Esse aí dá um trato, hein? Dá nada É porque é novo, né? É novo Olha o tanto, mano Olha o tanto de adesivo Eles gostavam de adesivo, hein, parça É, é muito, mano Vivi não E... Até do Iton Senna aqui, mano Tem também, ó Eu acho que o antigo dono dela era patrocinado Perteza Rapaziada, vim aqui pro cantinho Onde não tem ninguém pra filmar sem máscara Tô feliz demais de ter encontrado a moto certa Tipo, nova, igual a minha Tipo, porque eu não queria entregar a minha Entendeu? Eu não sorteio Por quê? Porque eu quero conhecê-la um pouco mais Não sei se eu vou ficar muito tempo em si com a carenada, rapaziada Mas eu, mano Quero ficar pelo menos um pouco a mais Entendeu? Pegar mais o jeito da moto Porque eu tô aprendendo, mano Tô melhor desde quando eu peguei, né? Porém, mano Eu sinto que ainda tenho que, velho Pegar mais confiança e tudo E eu quero aprender mais na carenada, velho Você acompanhou lá o último vídeo, né? De carenada, né, mano? É você que me filmou, né, velho? Ah, tô ligado Tá bem melhor, né, mano? Mas... Mano, a tua cara é muito louca, né, né? Vamos, vamos Já cala a vida Já cala, né? Mas ficar um tempo vai ser bom, né, velho? Eu quero que você fique mais um tempo, mano É uma moto que eu também desejei muito ter, assim E agora tá vindo ali de perto, ali Eu quero que você fique mais um pouco com ela É da hora Então essa aqui, rapaziada Vai ser entregue no sorteio, certo? E a minha eu vou ficar mais um tempo com ela Mano, essa aqui também é muito nova, rapaziada Como você está vendo aí, ó Pneu, ó Ainda tem a marca aqui, ó Não desgastou nem o meio, certo? Moto com 2.000 km só rodado Igual a minha A diferença aqui é de... 100 km A moto não tem arranhão, não tem nada A moto é nova, né, velho? Olha o pneu aí de trás também, ó As marquinhas Não tem aquelas marquinhas lisinhas no meio Mas olha aqui Pra vocês terem ideia O pneu novão, certo? Os parafusinhos, tudo bem cuidado, ó Partilha de freio Nova Olha aí, escapamento em perfeito estado Moto que não tem uma arranhada, ó Nem pedaleira, nem nada Tem a proteção aqui, ó Embaixo não tem batido de pedra Escapamento aí Na cozinha Nova ainda Esse disco da frente aí, ó Tudo lacradinho A moto é nova, velho Não tem defeito Agora vamos ver as questões aqui Pra nós fazer o pagamento, né E já levar pra casa Rapaziada Olha o que acaba de chegar Aqui na porta de casa, velho Ontem não deu pra trazer ela Porque tava tarde o horário, entendeu? Ia acabar o expediente do motorista Mas hoje Deu certo E olha aí, mano Carenada zona Acabou de chegar nesse momento Quer ajuda aí, irmão? Ô, brother Você vê? Só segurar pra mim ela, por favor, viu? Pra não descer, né? Vamos dar uma segurada aqui, né, família? Vai que desce do uma vez aqui Pode tirar aqui agora? Isso, aham Tá aí a CBR zona E aí, demorou muito tempo, Carol? Só um pouquinho Isso Tô quer uns 40 minutos, né De lá pra cá E família Chegou em perfeito estado aí Vamos deixar logo esse retorno dobrado Que jeito nós gostamos Pronto, velho Olha aí Vamos colocar ela lá dentro, né Colocar ela junto com a outra lá Pra ficar as duas Uma fazendo companhia pra outra Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou Ó, essa aqui é a nota que fica aqui, né De demonstração Aí você tem o papelzinho Que tem o papel fiscal que tem assim aqui E esse é o termo de responsabilidade, né? Porque como ela tá aqui Aí você tem que ensinar a termina Pra ficar conhecido A minha assinatura da administração, tá, Hugo? Outra coisa Quando o ganhador Sai o ganhador Vai ser dia 19 Então você vai me pôr os seus dados lá pro dia 20 Dia 19 Acho que dia... Dia 14 Ah, dia 14 já sai? É, dia 13 sai o ganhador No dia 14 eu já faço os dados Mas é de agora do dia 20, né? Ah não, então tá bom Porque eu achei que era dia 19 Aconteceu o sorteio no dia 13 Aí dá no domingo Aí dia 14 eu já faço os dados Ah, então tá Aí eu coloquei dia 19 Porque eu achei que era dia 19 Então eu vi errado Não tem problema Não tem problema não Aí você assina pra mim Coloca a data, a hora, né Que a nota chegou Hoje é... Oito, né? Uhum Aqui os comprovantes, ó Das tags Oito do mês Aí quando for lá Eu vou precisar do contrato com a sua empresa, tá? Que aí você pode mandar pro e-mail O que ficar melhor pra você Vou lhe mandar assim? Aqui, esse aqui é um termo de faturamento É o quê? Não vai acontecer Mas vamos supor que não tem ganhador Aí a gente tem que faturar sua nota até dia 20 Aí esse termo aqui Ele tá dizendo o quê? Que se até dia 20 A nota não for faturada A gente faturou o nome do seu nome É o nome da sua empresa Tá bom? Aí aqui é a proposta também Eu vou vir com você Eu vou vir com ele É de baixo, sempre que a gente assinar o nome Que vai ficar com você Você sabia que lá na minha família Também tem pessoas de mil grau? Ah, que da hora, hein? Adivinha quantos anos? Hum A última idade aí Ele vai aí quando eu mostrar Uns 10 Menos Um ano e sete meses Aqui, a gente mostrou os vídeos dele Já tá apontando Menina, ele ama a moto Chega lá em casa Você tem que botar vídeo de moto pra ele Ontem ele tava inventando Botar o carro em cima da moto Já botou o meu Quem ajudou a não pagar a moto Deixa eu ficar de salto Tá concedendo pro meu gerente hoje Já tá aqui na garagem, mano Os dois foguetes, família Dois foguetes Na verdade Três, né? Olha aí, ó BM A CBR Essa aqui é a que eu tô sorteando No meu Instagram Essa é a minha Essa aqui acabou de chegar, né? Velho A mesma moto, rapaziada Essa é a chance que você tem De ganhar uma moto Igual a minha, velho Olha aí A minha aqui Pra você ver, ó Olha o pneu da minha, ó Olha o pneu da minha, ó O pneu de benzerzinha E o pneu dessa aqui, mano Olha aí Tem uns cabelinhos ainda, velho Mano, a moto é muito nova Não tenho o que falar, entendeu? Eu só ia comprar outra Se fosse zero Igual a minha E tá aí, família Eu achei, velho Vocês merecem, certo? Velho, você aí Não perde tempo, velho Para tudo que você tá fazendo aqui, ó E acesse o primeiro link da descrição Vai no meu Instagram Na foto oficial E siga lá as instruções Para participar Segue os patrocinadores E comenta muito na foto oficial Comenta muito mesmo Quanto mais comentar Mais chance você tem de ganhar Eu já falei isso Vou explicar de novo Que se você comenta uma vez Você tem uma chance para ganhar Se você comenta Dez Mil vezes Você tem mil chances de ganhar Entendeu? Quanto mais comentar Mais chance Demorou, família? Um salve Vamos para geral Tamo junto E... Fui 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 Legenda Adriana Zanotto